São Roberto era o maioral, o nosso Johnny era um cara legal Ele tinha o palo a metade do azul, era o rei dos pegas na asa sul Em todo lugar Quando ele pegava no violão, conquistava as meninas e quem mais quisesse ver Davia tudo da Janice, do Led Zeppelin, dos Beatles e dos Rolling Stones Mais uns tempos pra cá, bem sem querer, alguma coisa aconteceu Johnny andava meio quieto demais, só que quase ninguém percebeu Johnny estava com um sorriso estranho, quando uma fã super pega no fim de semana Não vai ser no KZ, nem no Lado do Norte, nem na Winnie B As máquinas prontas, o ronco, o motor, a cidade inteira se movimentou E já me disse, eu vou pra curva do diabo, do sopradinho e vocês E os motores saíram ligados a mim Pra estrada da morte, o maior pega que existiu Só deu pra ouvir, foi aquela explosão E os pedaços do opala azul de Johnny pelo chão O dia seguinte falou o diretor O aluno João Roberto não está mais entre nós Ele só tinha 16 Que isso sirva de aviso pra vocês E na saída da água foi estranho e bonito Todo mundo cantando baixinho Strawberry feels forever Strawberry feels forever Strawberry feels forever E até hoje quem se lembra diz que não foi o caminhão Nem a curva fatal E nem a explosão Johnny era fera demais Pra vacilar assim E o que diz é que foi tudo por causa de um coração partido Um coração 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri